Essa turminha aí tem entre 3 e 14 anos, mas apesar da pouca idade, essas crianças e adolescentes treinam pesado quase todos os dias. E muitos já são campeões em Taekwondo. Eles exibem as medalhas que estão conquistando nos campeonatos. Na porta da pequena academia, muitos pais assistem aos treinos orgulhosos. Quando abriram a academia, há um ano, Paula e Vitor, que são namorados, queriam apenas montar o próprio negócio. Ela é estudante de educação física, ele jornalista. Quando abriram as portas, eles se depararam com uma triste realidade. Nem todos os pais tinham condições de pagar pela mensalidade. É o caso do Cícero, de 11 anos. Depois que o pai dele foi assassinado no Maranhão, vítima de bala perdida, ele, a mãe e os irmãos se mudaram para a Goiânia. O Taekwondo fez com que Cícero conhecesse a Paula e o Vitor. Cícero veio do Maranhão, tem uma história de superação, de vida difícil, veio com a família. Tem três irmãs, né? A mãe trabalha muito, é uma batalhadora, nos tornamos próximas. Aí eu falei, eu quero levar esse menino para treinar. Então, você vai levar esse menino para treinar, mas eu não tenho condição, não. Eu falei, eu quero ele aqui todo dia. E o Cícero vem todos os dias, treina todos os dias, já participou de três campeonatos e ganhou todos. E está aí, classificado para a Copa do Brasil. Mas dependendo de uma alma amiga, uma alma boa para ajudar. E não me dá trabalho nenhum. Agora, aí são as medalhas, Cícero? Mostra para a gente aí, que medalhas são essas aí? Essa aqui é do último campeonato da sexta etapa do Goiânia de Taekwondo. Esse aqui foi o meu primeiro campeonato em Pires do Rio, a quarta etapa de Taekwondo. E esse aqui foi o Open Centro-Oeste, que foi a quinta etapa de Taekwondo que eu participei. A minha amiga, a mãe dele era amiga da professora Paula. A professora Paula me conheceu e agora eu estou aqui treinando com ela, tentando ir mais além do que eu posso fazer nas faixas e quero virar preta. O que significa Taekwondo para você? É uma coisa que me fez prestar atenção em todas as coisas que eu fazia. Antes, eu não era desse jeito. Agora, no Taekwondo, agora eu sou bem mais comportado. Eu tenho mais disciplina. Tudo que eu faço agora é mais comportamento. Eu tenho mais disciplina agora na escola, na minha casa, essas coisas. Então, na verdade, o Taekwondo se transformou em um campeão. Sim. Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar até a faixa preta, chegar até a sexta etapa. Tomara que eu consiga chegar lá e eu quero ir lá. Agora, a sua mãe não tinha condições de pagar uma mensalidade para você ir na academia? Não. Não, por causa que ela trabalha muito e tem três filhos. Eu, não, quatro filhos. Eu e minhas três irmãs. Aí, isso era muito difícil para ela, que só ela que trabalha e ela tem que alimentar todos nós. Agora, então, aqui, essa ajuda que os professores estão te dando é o que está te ajudando aqui? Sim. Está feliz? Sim. Muito feliz. A academia, que tem cerca de 80 alunos, fica aqui no setor São Judas Tadeu, região norte de Goiânia. É uma academia simples, nem fachada tem ainda. Mas é a realização de um sonho desse casal, da Paula e do Vitor. A Paula, ela dava aula de Taekwondo em escolas particulares, tinha contato com os alunos. E depois, ela acabou conhecendo o Vitor, né? E tiveram o sonho de montar a academia. Isso porque lá na escola, Paula, vocês percebiam que tinha um interesse além daquilo que você oferecia lá na escola? Com certeza. A gente tinha o interesse de montar uma academia e ter nossa equipe. Eu, há muitos anos atrás, eu fui atleta de competição. Então, sempre ficou aquele desejo incompleto. Eu quero, assim, chegar longe. Não consegui, então eu quero fazer com que crianças cheguem longe também. Como é que o Vitor entrou na história? O Vitor, eu conheci ele, né? Nós começamos a namorar e eu estava parada até então, né? Eu estava na faixa Ponta Vermelha, que é uma faixa alta no Taekwondo. Aí ele, olha, eu estou treinando em um local que tem Taekwondo. Você já fez? Eu, não, já estou meio velha para isso, tem muito tempo. Ele foi me chamando, me chamando de insistência. Eu voltei e acabei trazendo ele para o Taekwondo. Acabando que formamos em faixa preta juntos. Só que aí, o Vitor e a Paula montaram, né? A academia, aqui no setor São Judas Tadeu. A mensalidade aqui, com isso em torno de R$ 70,00. Só que quando eles começaram a trabalhar aqui, eles se depararam com uma realidade que acabou chamando a atenção. Nem todas as crianças que vinham aqui tinham condições de pagar essa mensalidade. E aí começou um trabalho de muitas crianças, sem condições financeiras, procurar vocês, Vitor. Isso. A gente via, né, que de vez em quando chegavam as crianças na gente, né, perguntando, olha, eu posso treinar? Quanto que a mensalidade passava um dia ou outro, eles voltavam, né? E, por exemplo, chegou um rapazinho aqui com um monte de moeda na mão, com o valor da mensalidade. Olha, eu não vou receber você. Você pode guardar suas moedinhas e vem treinar com a gente, né? Aí, no dia seguinte, que ele treinou aqui, que ele gostou, e olha, posso trazer meu irmão? Aí, não, pode trazer, que ele vai treinar, vai ser bem recebido. E eles começaram a treinar, e depois de um tempo que eles começaram a treinar, foram conquistando, né, foram melhorando cada vez mais no Taekwondo. E nas últimas etapas, eles ganharam as medalhas de ouro. Esses dois irmãos de 12 e 14 anos também treinam de graça. Eles são vítimas de violência doméstica. Por isso, não vamos identificá-los. Para chegar até a academia, o mais velho percorre uma hora nesta velha bicicleta, que nem freio tem mais. O mais novo só está indo treinar porque a mãe de um outro aluno ajuda com as passagens de ônibus. Apesar de estarem treinando, há apenas três meses, eles já foram campeões goiano e do Centro-Oeste em Taekwondo. Eles são tão pobres que até comida falta na casa da família. Sua mãe não tinha condição de pagar uma mensalidade para você? Não tinha condição. Porque tinha que comprar comida, né? Ainda pagar energia, água. Aí sobrava quase nada. E ela tem um problema na coluna. Antes eu ficava só em casa e não tinha nada o que fazer. Aí quando eu comecei de vir para cá, eu fiquei muito feliz. Taekwondo mudou o que na vida de vocês? Minha vida, a disciplina, né? Porque eu era assim, eu era muito estressado, muito nervoso. E o Taekwondo me deixou mais tranquilo, deixou mais calmo. Em apenas três meses, você já conquistou título? Já eu conquistei a prata no Open Centro-Oeste e eu estou querendo ganhar mais ainda. Quem pode pagar pela mensalidade ajuda a manter a academia, que se transformou numa espécie de projeto social. É o caso de Laura, de seis anos, que exibe orgulhosa as 12 medalhas que conquistou. Ela é especialista em poncê, que é uma luta imaginária. Um orgulho para o pai, que já foi atleta. Toda criança que pratica um esporte mais específico, mais a fundo, principalmente na área de luta, ela vai ter que seguir uma hierarquia dentro da luta. E nisso, ela vai aprender o quê? Primeiramente, a obediência. Vai aprender a hora de comando. Aprender o sim, aprender o não. E automaticamente, isso vai refletir fora do treinamento. Ela hoje foi destaque competidora de Taekwondo municipal. Foi destaque competidora estadual. E foi a competidora que ganhou medalha a nível nacional de ouro para Goiás no último campeonato nacional de Taekwondo. Aprende direitinho aqui? Sim. Você gosta muito de treinar aqui? Sim. Em pouco tempo de funcionamento, a academia virou referência em Goiás. Mas por aqui, apesar de tantas medalhas conquistadas pelos alunos, as dificuldades são muitas. Pedro, Victor e Lucas estão classificados para a Copa do Brasil, que acontece nos próximos dias no Distrito Federal. O problema é que, por falta de dinheiro, eles podem não participar do campeonato. Quando é mais próximo, igual foi em Caldas Novas, eu consegui uma ajuda de meio hospedagem, eu pego os meninos e vou. Só que nesse caso, agora, a inscrição está um pouco mais cara. Onde é que está? 100 de inscrição e 70 de anuidade. 170. Agora, Victor, se não tiver como encontrar uma forma, um patrocínio, esses meninos podem ficar de fora da Copa do Brasil? Isso. Sem condição de ir para o campeonato, não tem como participar, nem pagar a inscrição ou de transportar todo mundo para lá. Então, acaba que fica sem participar do evento. Agora, a gente vê os meninos aqui cheios de orgulhos. Não querem ficar fora da Copa do Brasil, não, né? Não. Quer participar? Sim. O que representa isso aqui para você? Uma conquista. Muito grande. Bom, agora você também quer arrumar um jeito de participar da Copa do Brasil em Brasília. Sim, é porque a gente se esforça nas etapas do Goiano e no final a gente se classifica, mas se depender da gente mesmo, a gente não vai dar conta de ir por falta de verba. Vocês precisam de uma ajuda para representar a academia, representar Goiás nessa Copa do Brasil? A gente foi selecionado e corre o grande risco de não poder ir por falta de verba e por falta de recurso para alimentação, para ir, para voltar e para pagar a taxa de inscrição. Apesar das dificuldades, o trabalho dos professores vem despertando a atenção dos pais. O Taekwondo está transformando a vida dessas crianças e adolescentes. Passa a ser mais obediente, né? Porque tem uma motivação a mais, que se não fazer as coisas direitinhas, a gente corta o Taekwondo, aí fica mais obediente em casa, na escola, tem que ter notas boas também para continuar vindo, senão está tudo cortado, né minha filha? Eu comecei a gostar muito do Taekwondo, sabe? Aí eu não quis mais sair, é muito bom fazer Taekwondo. Mariana e Tatiane também viram a mudança no comportamento dos filhos depois das aulas de Taekwondo. A minha filha, eu coloquei ela no Taekwondo porque ela tinha muito problema de disciplina, mau comportamento, muito imperativo a ela. Passou uns meses, o meu filho se interessou e ele começou, e ele é bem disciplinado. Quando ela viu que ele estava alcançando muitas conquistas e sendo elogiado pelos professores e sendo muito bom nas técnicas, ela começou a querer acompanhar ele e melhorou completamente e está bem melhor. Para uma mãe ver um filho se envolvendo no esporte, não tem coisa melhor. Para a gente que está vivendo tanto vandalismo e crianças indo para caminhos tão tortuosos, ver meu filho hoje num caminho tão bom, que é o esporte, para mim não tem felicidade maior. Mas para continuar com o projeto, a Paula e o Vitor precisam de ajuda. Tem menino passando dificuldade aqui em relação à comida, não tem o que comer. Então a gente faz cestas por nossa conta, a gente quer dar tênis, roupa para algum desses meninos, vocês podem ajudar às vezes com cestas. São meninos que podem ir para essa Copa, ganhar título nacional, voltar com esse ouro para Goiás e não tem condição porque é 170 uma inscrição. Ou nos ajudar com qualquer coisa. Agora para a academia a gente precisa ir de coisas para crescer. Eu peço ajuda para que nós possamos ajudar outras crianças. Eu vou fazer isso.